Pessoal, então a gente volta aqui da Avenida Ipiranga pra fechar a reportagem com vocês de casa. O pessoal agora tá recolhendo aqui os troncos, passando aqui alguns motoristas pedindo tronco pra levar, pra fazer banco, pra fazer alguma coisa. Normal isso aí, né? E o pessoal da Itaú continua ali dentro da casa fazendo o trabalho. Eles agiram rápido, viu? Foi muito bacana porque agora é 10 horas, 10 e pouquinho nessa manhã de sábado. Estão aqui liberando a Avenida Ipiranga. Só que nós estamos com outro problema aqui, que são outras árvores que estão com situação ruim. Como essa aqui, por exemplo. Aqui, ó. Você vê que é uma árvore que tá precisando realmente de uma intervenção da prefeitura antes que aconteça aí uma tragédia. E a Avenida é bem arborizada, viu? Ela tem muitas árvores. Os moradores estão mostrando ali uma outra árvore ali. que também estão querendo que corta. Vamos lá embaixo, lá. Vamos ver lá. O pessoal tá aí pegando o tronco. A turma da Itaú tá aí, ó. E o pessoal tá aí reclamando. Vamos ver aqui. Vamos ver outra árvore aqui. Tem mais duas com problema aqui. Essa aí tá condenada também, né, pessoal? Essa aí tá condenada também. Aí, vamos mostrar de pertinho pra vocês verem aí, ó. Como tá vendo ao vivo lá o grito. Tá bom, chefe? Se cair, vai atravessar a rua aqui e vai cá, ó. Né? Então, essa aqui também, situação dela. Essa é a árvore de quê? De uns 30 anos já, né? Né? Aqui, ó. A árvore tá... E tem uma outra árvore maior ali embaixo. Eu fiz a casa do companheiro aqui que eu já vou mostrar também. Porque aí... Ele já reclamou já também. Então, gente, aqui no bairro Amazonas há necessidade agora de uma... intervenção aí da prefeitura. Né? Que é essa outra árvore ali, ó. São árvores grandes, ó. Há necessidade de uma outra intervenção ali. perto da casa do companheiro aqui. Pedir aí, né, pessoal, pra poder fazer esse trabalho de prevenção. Né? E resolver o problema. Essa aqui, a ventania foi realmente muita. E ela acabou caindo aí a árvore. E essa outra aqui, ela tá até torta aí, ó. Pode observar aí. Uma árvore que precisa também, rapidamente, ser... ter uma intervenção. Mostrar pra vocês que ela tá com muito cupim. Muito bicho. Né? Muita formiga.